Música Calma de novo, mostra de novo Calma, deixa a música começar, deixa a música começar, pausa Calma rapaz Calma rapaz Eu tô até com medo, mas Vamos lá, é com grande satisfação que E aí Eric Maravilha, música boa, música boa É o seguinte, é com grande satisfação Conhecer todos vocês aqui nesse momento Fico muito alegre de ver muitos alunos Meus aqui, sentado, olá como vai Fico muito contente mesmo, de fato É muito satisfatório a gente chegar no final Do ano e ver o resultado De todos esses formantes lindos É muito gratificante essas coisas Mas vamos chegar ao que interessa, né Então, a partir disso Conheceramos agora O início da cerimônia Música Música